Chama-se José Ramalho e é campeão da Europa de K1 Maratonas em Canoagem. O título esse foi conquistado no último fim de semana na Eslováquia. Em entrevista à agência Lusa, considerou que a Canoagem Lusa está a passar por um bom momento. Três medalhas de ouro num campeonato da Europa, acho que é a primeira vez que conseguimos. E o que é facto é que os canoistas cada vez trabalham mais e melhor e têm sido em canta dupla as medalhas. E isso é bom sinal para o desporto nacional e principalmente para a canoagem que cada vez se afirma mais como uma modalidade com mais medalhas, com mais atletas e assim possa ter mais visibilidade. José Ramalho, de 31 anos, conquistou o título europeu em 2011 e 2014 e foi vice em 2009 e 2013. Portugal terminou a sua participação no Campeonato da Europa que se realizou em Pistani, na Eslováquia, com três medalhas de ouro atribuídas a Rui Lacerda em C1, Sub-23 e a Nuno Barros, C1 e José Ramalho, K1.